Essa medida é importante porque ela combate um pouco da iniquidade em saúde no país. As pessoas mais pobres, dependentes do SUS, vão acabar ficando sem leito suficiente para poder tratar das complicações da Covid, exatamente a população que mais complica, porque é a população de renda menor, enquanto o setor privado ficaria com leito sobrando e pessoas pobres morrendo e pessoas ricas sobrevivendo à Covid. Já não bastasse a própria condição social que determina a diferença de mortalidade, a diferença de acesso também ao serviço de saúde ia agravar ainda mais essa situação. Então, requisitar leitos do setor privado para complementar os leitos do SUS e colocar todas as pessoas, independente se podem pagar ou se não podem pagar, numa fila única, semelhante ao que feito com transplantes, é uma forma de fazer justiça social e é uma forma de garantir equidade em saúde, direito igual para todos ao acesso terciário em assistência de saúde relacionada à Covid. Hoje nós temos mais ou menos em torno de 45% dos leitos de CTI no país são do SUS e 55% são do setor privado. Só que esses 45% dos leitos de SUS estão disponíveis para 75% da população que é usuária do SUS e os outros 55% dos leitos privados estão disponíveis a apenas um quarto da população brasileira. Isso gera uma iniquidade em saúde extremamente injusta, especialmente agora nesse momento de pandemia da Covid, em que a população que mais vai adoecer e que mais vai morrer é a população que menos tem acesso a leitos de SUS e UTI. Então, essa medida é necessária para poder corrigir essa iniquidade, porque senão nós vamos ter pessoas pobres morrendo de Covid porque não tem CTI e pessoas ricas ocupando vagas ociosas de CTI para cirurgia estética, por exemplo. Os dois têm o direito, mas nessa situação pandêmica agora, nós temos que privilegiar aquilo que é mais importante, que é a vida das pessoas. Então, esse movimento faz sentido. Existe uma recomendação, inclusive, do Conselho Nacional de Saúde em relação a isso. E, na verdade, talvez nós precisávamos fazer isso não só com leitos de UTI, mas com todo o sistema de saúde. Na verdade, hoje nós não temos um sistema único de saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, não é sistema único. Ele convive com o sistema privado, com o sistema suplementar, e que foi um defeito colocado na Constituição de 1988 por pressão do Centrão, na época, que era uma ala de direita, que era radicalmente contra a saúde pública no país e que teve, então, que fazer uma negociação e aceitar a convivência do Sistema Único de Saúde com o setor privado. E, infelizmente, hoje o que a gente vê? O sistema privado ainda capta muito recurso do sistema público, até porque o sistema público compra muita coisa do setor privado. O setor público só corre muitos problemas caros de saúde do setor privado e nem sempre o setor privado ressarce o SUS por isso. Então, agora é hora, realmente, da gente fazer uma correção mínima desse defeito para garantir justiça e equidade para todos, especialmente agora, nesse momento de pandemia de Covid no país. Com relação ao impacto dessa medida, além dessa correção da iniquidade que eu falei, ela vai oferecer para a população maior disponibilidade de leitos hospitalares para socorrer os doentes graves da Covid. De qualquer maneira, é o que eu venho insistindo muito. O que nós precisamos é muito mais de isolamento social do que de ventilador mecânico em CTI. Até porque a média da mortalidade em ventilação mecânica por Covid no Brasil está muito alta, está em torno de 70%, de modo que o que a gente tem que fazer é evitar que as pessoas precisem da UTI. Agora, se precisar, tem que ter a UTI. E se não tem no sistema público, tem no país. E o país, então, tem que usar aquilo que tem dentro dele, independente de ser privado ou público, porque é direito do cidadão e é obrigação do Estado a proteção da vida das pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto